O Brasil já teve um presidente eleito que não estava no Brasil, que não fez campanha e muito menos votou em si mesmo. Ele era tão maravilhoso assim, Tiago? Não! Cartas marcadas. Com vocês, Epitácio Pessoa. Em janeiro de 1919, Rodrigues Alves, presidente eleito no ano anterior, morreu de gripe espanhola. Alguns historiadores vão falar que essa não foi a causa da morte, mas aí a gente faz esse desenvolvimento em outro vídeo, beleza? O fato é que Rodrigues Alves tinha morrido. Delfim Moreira estava liderando interinamente o país e a cobrança era por uma nova eleição. Não havia grupos fortes querendo que Delfim Moreira repetisse o que Floriano Peixoto fez após a saída de Deodoro da Fonseca, que foi seguir no cargo e ignorar as eleições. Então, era para se ter, sim, eleições e o mais rápido, e o mais rápido possível. Estamos vivendo a República do Café com Leite. A Primeira República, a época dos coronéis, que eu, inclusive, irei comentar em detalhes em um próximo vídeo. Portanto, fique ligado aqui no Tá Na História, se inscreva para não perder nada. Nessa época, meu caro, minha cara, era o seguinte que rolava. O eleitor tinha que votar em quem os coronéis decidiam. Voto de cabresto. Não tinha essa brincadeirinha, não. Ah, eu tô pensando em votar e tal. Não, não. Vai votar em quem eu quiser. Em 1919, eleições fora de época. Em abril, havia dois candidatos. O senador baiano Rui Barbosa, que é o que dispensa apresentações. E o paraibano Epitácio Pessoa, também senador, que estava em Paris, representando o Brasil. Em uma conferência de paz, não estava sabendo de nada. Ou estava sabendo de muito pouco. E Epitácio foi escolhido como candidato sem conhecimento, sem consentimento. Foi um acordão entre, hoje em dia, centrão, centrinho, poderosos, enfim, uma massa de políticos que decidiram que Epitácio era o representante desse grupo, dessa elite política, né? Isso daí significa o seguinte, né? Que ele foi escolhido pela Câmara e pelo Senado. Era um consenso. Ele estava no meio de campo. Rui até tentou trocar essa ideia, tentou caminhar pelo Brasil, tentou mostrar para os eleitores, que não eram quaisquer eleitores, nem todo mundo podia votar, que ele era um candidato viável, que era possível fugir do cabresto, que era possível enfrentar aquele poder. Mas a eleição era um grande teatro, uma grande peça. Quem a turma da Câmara e, principalmente, do Senado decidisse, meu amigo, minha amiga, não tinha como sair, não tinha como fugir. Sabe por quê? Porque na votação, o cabresto, como eu já disse, rolava solto. Se, por acaso, algo saísse do compasso, algum engraçadinho, fizesse piada, resolvesse votar na concorrência, naquele que o coronel não quisesse, não tinha jeito, meu amigo. Porque o Senado e a Câmara tiravam os votos daquele que estava vitorioso, simples assim como 2 e 2 são 4. Epitácio, evidentemente, com essa situação, atropelou o Rui Barbosa. 71% é 29%, mas poderia ser pior se o Rui não lutasse. O Epitácio soube da vitória em Paris, ali na Champs-Elysées, tomando um bom champanhe. Chegou aclamado pelo povo, chegou aclamado pelo povo, teve festa aqui. O governo de Epitácio, pessoa, foi marcado por crises políticas, militares, sociais, econômicas. Tinha crise para tudo que é gosto, rapaz. Tinha crise para dar inveja a qualquer um. Epitácio teve que encarar rebelião de tenentes, o movimento anarquista no Brasil, o crescimento e fortalecimento do comunismo no nosso país, inclusive com o nascimento do Partidão, o Partido Comunista, em 1922. Cobranças do empresariado para que ele enfrentasse a inflação, para que ele conseguisse fazer com que a economia entrasse no trilho. Epitácio Pessoa foi o presidente que pediu a Otávio Guinle para construir um tal de Copacabana Palace, para comemoração do centenário da independência do nosso país, isso também em 1922. Epitácio ficou na presidência até 15 de novembro de 1922, morreu em Petrópolis aos 76 anos. Em 1942, Epitácio Pessoa é um bom exemplo de foi eleito, chegou ali e aí, meu amigo, mudou o jogo. Porque uma coisa é ser eleito, outra coisa é saber como domar todo um país complexo com a caneta na mão. Já viu esse filme muitas vezes, né? Tchau!